O Ellen Vitória, 22 anos, saiu aqui da cidade de Rosário para buscar melhorias de vida, emprego, em Chapecó. É mais uma das rosarienses que tentou a vida lá fora e deu certo. Ela estava trabalhando, porém a sua saúde foi interrompida desde um acidente que aconteceu com ela no último sábado, dia 19 de agosto. Ela, bem conhecida em Rosário, já dançou em várias brincadeiras culturais na cidade, como o Bumba Boi e danças portuguesas e outras manifestações. Agora, a mãe dela tem um pedido especial para fazer para você que acompanha a estação WebTV. Até porque o Ellen Vitória está na UTI em Chapecó e o coração de mãe pede socorro para você. Me acompanhe. A minha filha, não porque eu sou mãe, não, mas minha filha é tudo de bom e maravilhoso. Tem muito amigo. Minha família toda ama ela. Ela ama minha família tão tanto que está todo mundo em choque. E os amigos que sabem também, chegam aqui dizendo que não acreditam, porque, graças a Deus, a amizade, não só ela, como o meu menino também, sabe fazer amizade com as pessoas. E no momento que ela está agora, só de imaginar o jeito que minha filha está em uma cama de hospital, entubada, na UTI, é de cortar o coração. Eu, como mãe, estou aqui, para mim, eu estou sem chão. Sem chão. Estou aqui, eu não aguento. Estou aqui, fazendo das tripas o coração, tirando força de onde eu não tenho. Para me manter firme, para já já estar lá com ela. Quando ela, se Deus quiser, a Virgem Maria vai ajudá-la. Quando abrir os olhos, eu vou estar lá do lado dela, em nome de Jesus. Mas minha filha é uma pessoa boa. Tem muito amigo, muito colega, pessoas que, até de longe, estão mandando mensagem. De colegas dela mesmo que viajou, né, para lá, e estão mandando mensagem para saber o que precisa, que tipo de ajuda, saber do estado dela. E que o estado dela não está sendo fácil, está crítico, crítico mesmo. Mas Deus vai fazer o milagre na vida da minha filha. Vai fazer. E o que a senhora soube de como foi o acidente? Fale aqui para a nossa equipe, explique para as pessoas como foi, quando foi o acidente. Bem, ela trabalha lá em caixa de supermercado. O horário que ela sai é de 10 horas para meia-noite. Porque, como termina o serviço, tem que ir para lá, para, eu acho que, repor alguma coisa. Fechar o caixa. Isso. Nesse horário, ela já estava descendo do ônibus, já duas quadras da casa dela. Ela descendo do ônibus, disse que veio uma senhora embriagada e levou ela, bateu de carro nela. E, nessa hora, o marido dela viu que ela demorou muito, né, chegar e agarrou e foi atrás dela. Quando chegou lá, viu a aglomeração de pessoas e procurou o que tinha acontecido. Aí, falaram que tinha sido um acidente, que uma mulher embriagada tinha atropelado uma moça. Nisso, ele já olhou o crachá e a caixa queita do serviço. Aí, ele pegou e só perguntou qual hospital levaram. Aí, disseram ao hospital lá, que eu não me recordo, eu não sei bem. E, nisso, ele já tirou para lá. Quando ele chegou lá, ela ainda estava consciente. Conversou com ele e explicou do jeito que tinha sido. Tinha sido. Ela ia descendo do ônibus e a mulher bateu nela. Aí, já do nada, já começou ela sangrando. Já pela boca e pelo nariz. Aí, dessa hora que ela sangrou, ela apagou. De domingo para cá, já era domingo, né? Porque já era de madrugada, de uma hora. De domingo para cá, minha filha não abriu mais os olhos. E aí, está cada vez ontem. Antes de ontem, ainda estava... O médico disse que ela estava instável. Que era grave, mas não era por causa de se preocupar. Já ontem, já o médico... Depois que ela está na UTI, o médico falou. Que era para avisar a família que o estado dela era muito grave. Cresceu a cabeça dela, ela está inchada. Ela teve traumatismo crâniano. Ela teve uma fratura. Ela teve uma fratura no crânio, a batida. Fraturou o crânio dela. Só que até o momento, eles falaram que não estava tão preocupante a fratura. Mas depois, eles viram que ela estava com algo no pulmão. Ela não sabia. E como ela convulsionou, não sabiam se ela tinha engolido sangue ou vômito. E aí, então, eles iam trabalhar no pulmão dela. Para ver se faziam a drenagem. Para poder tirar. Aí, quando foi ontem, eles fizeram a drenagem. Mas só que piorou também. O pulmão dela também. Não estava correspondendo bem. E aí, eu fazia uma operação na vesícula. Para poder fazer a limpeza do pulmão dela. E que tinham falado que ela estava com tórax. Sei que por dentro da minha filha, eu acho que está tudo, tudo, tudo quebrado. Porque eles disseram que o tórax dela está daquele jeito. A cabeça dela, cresceu um coágulo na cabeça dela. Está inchada. Que era para avisar a família. Não mentir. Do quadro de saúde da minha filha. Mas eu creio que ela vai sair dessa. Amém. Eu também creio. Pois é, agora você que nos assiste aí. Pense bem. Uma distância dessa. A mãe aqui. Em Rosário. O pai. Você que tem filho. Você que tem realmente parentes que você ama bastante. Ficaria tranquilo com uma distância dessa? Será que você não gostaria de ir para lá, para perto da pessoa que você ama, em um momento tão difícil como este? Pois é. É isto que a dona Raimunda está querendo fazer como mãe. Imagine o coração gosteado de mãe. Dona Raimunda, tem conseguido dormir esses dias? É um pingo. Nem dormir, nem se alimentar direito. Ou beber com a comida, que é para poder ter força, né? Para me seguir lá para onde ela. Que eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Mas estou daquele jeito. Eu cochilo, me espanto. Ontem mesmo tomei minha irmã que me deu um comprimido, um calmantezinho, para ver se eu conseguia dormir melhor. Até que ontem eu ainda cochilei um pouco. Mas é só aqueles cochilos e me espanto. Cochilo para mim que todo tempo eu recebi uma notícia, mas minha fé é maior. E aí a senhora está precisando ir para lá urgente. Precisa estar com a filha. É lógico. Isso aí tem todo o sentido do mundo. Da mãe estar presente ao lado da filha. E aí quanto a essas passagens, como é que está esse programa aí, esse processo de arrecadação, para a senhora ir para lá. E aí nós vamos também colocar aqui na nossa tela um pix da família, tá? Para que você dê a sua oferta, a sua colaboração. Qualquer centavo é importante para ajudar a dona Raimunda a chegar até lá. Mas e aí, vocês já se informaram do preço de passagens? Fale para a gente. Já, meu marido que está aí entrando com o filho dele e está de... Não é barato. Está de uns dois mil, uma só. De uns dois mil para frente. Doutor mil e setecentos. E há duas pessoas que vão? Duas pessoas, é. A senhora quem? Porque eu não estou no momento para me viajar só, entendeu? Sim, sim. Vai eu e meu teado. Meu teado vai comigo para me deixar lá. Isso. Aí está... Só uma passagem está em torno de dois mil e pouco. Porque como é com urgência, né? Isso, só a ida, né? Isso, só a ida. Então, somando aí, somando tudo, dá em torno de cinco mil reais para a gente custear a ida da dona Raimunda e o seu enteado até a cidade de Chapecó. E eu acredito na solidariedade, no coração voluntário e você que nos assiste aí na Estação Web TV. Dona Raimunda, e a Wellen, ela é casada, tem filhos? Ela está... Ela casou agora, mas filha ela não tem. Ela... O marido dela é de lá mesmo. De lá, do Rio Grande do Sul, da banda de lá. Mas ela filha, ela não tem, não. Isso. E quando ela resolveu viajar, o que o seu coração de mãe falou? Nem tem palavra, eu pedi tanto, pedi, pedi. Não só ela como menino. Não vai, não vai. Porque é uma cidade muito longe. Fosse uma cidade bem próxima, que pudéssemos ter contato de... Pegando, né? Vendo a pessoa, mas tão longe eu pedi. Minha filha, não vai, não vai. Mas ela disse, não mãe, eu vou, porque lá a gente arrumou emprego. Eu vou poder lhe ajudar mais. E aqui, ela estava trabalhando, mas ela acho que, como jovem, quer coisas... Melhoras. É, melhoras para ela, mas tem as coisinhas dela, que ela precisa. Mulher precisa de muita coisa. E aí, não teve, não mãe, eu vou, mas se eu não ficar bem, não me der bem, eu volto. Então, tanto que agora, no mês de agosto, ela falou que ela completava no dia 9, né? Completou. Ela disse, mãe, eu vou antes disso, eu vou antes do meu aniversário. Começo de agosto eu tô aí, vou embora. Aí, como lá no serviço, aí a chefe dela, ela conversou lá e disseram, não, Helen, tu espera, deixa completar um ano. Por causa da tua carteira, senão tu vai pedir demissão, tu não vai... Tu trabalhou por nada. Aí, ela disse, ah, mãe, então, tava se programando pra vir em dezembro. Todos vindo embora, em dezembro. Aí, ela disse, não, mãe, eu vou com o Victor, que é o irmão dela. Eu vou com o Victor, em dezembro nós vamos tudo embora. Eu disse, então, tá bom, minha filha, vocês vão ser muito bem-vindos. Então, pessoal, desafio lançado, vamos levantar estes 5 mil reais daqui pra amanhã, que é o dia que elas precisam, ou eles precisam viajar. E eu tenho certeza que, mais uma vez, os internautas, os moradores de Rosário, qualquer pessoa de outro estado que vai nos acompanhar, que vai assistir a esta matéria, de qualquer cidade no Maranhão, pode dar a sua parcela de ajuda. Pique-se na tela, dê a sua contribuição.